De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é correto afirmar que o Tribunal de Justiça compõe-se de 13 desembargadores. Tem jurisdição em todo o Estado do Tocantins e sede na capital. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 2º. O Tribunal de Justiça compõe-se de 12 desembargadores, tem jurisdição em todo o Estado do Tocantins e sede na capital.